Olá! Hoje eu vou falar pra vocês da importância de fortalecer a musculatura que estabiliza a pelve durante a gestação. Meu nome é Patrícia Valeriano, sou fisioterapeuta, diretora técnica da WP Pilates e Saúde, especialista em saúde da mulher. Bom, o que acontece assim que a mulher já descobre que está gestante? Começa uma onda de muitos hormônios, entre eles está a relaxina. A relaxina é aquele hormônio responsável por deixar as articulações mais frouxas, mais soltas. Isso é algo que acontece pela natureza para preparar a mulher para o parto. E aí o que acontece como consequência dessa hiperfrouxidão, desse relaxamento excessivo das articulações? Ela acaba ficando com a pelve principalmente instável, porque aí a concentração maior nessa articulação é exatamente onde vai acontecer o parto. E aí como consequência, essa instabilidade acaba gerando desconfortos, desequilíbrios na musculatura. E aí acabam com as gestantes relatando até disfunções sacroilíacas, pulbalgia. Por isso dá importância de a gente trabalhar o fortalecimento da musculatura que estabiliza a pelve. E entre elas a gente tem o glúteo médio. O glúteo médio é um importante estabilizador dessa musculatura. Então se a gente trabalhar lá desde o primeiro trimestre, essa musculatura, onde a gente tem diversas formas de trabalhar, mas normalmente a gente consegue trabalhar do começo até o final da gestação, que vai ser bem importante manter essa estabilização. Lógico, a gente não vai trabalhar só o fortalecimento do glúteo médio, mas a gente tem formas diferentes de trabalhar ele, onde a gente consegue adaptar. Em decúpto lateral, a gente consegue trabalhar de pé, a gente consegue trabalhar nos alinhamentos. Então não é simplesmente fazer uma abdução de quadril. Então a gente pode trabalhar na fase concêntrica, a gente pode trabalhar na fase excêntrica, a gente pode fazer uma solicitação mais rápida durante um agachamento. Exercícios em apoio unipodal também, a gente vai trabalhar essa estabilidade, a gente vai colocar essa gestante em instabilidade para que ela use essa musculatura para manter um bom alinhamento. Porém, se eu já tiver uma gestante que apresente um quadro agudo de dor, de disfunção sacrilíaca, cuidado com os apoios unipodais. Exercícios onde exige que ela fique apoiada ao peso sobre um dos membros. Principalmente se ela tiver essa dor lá para o finalzinho do segundo trimestre, o começo do terceiro trimestre, onde aumentou bastante o peso, né? O peso que ela tinha antes, essa articulação não estava acostumada e acabou sobrecarregando um pouco mais. Então a gente vai dar uma ênfase maior a trabalhar em decúpto lateral mesmo, deitadinha, que aí ela consegue ficar mais confortável. Sempre avaliando mesmo a condição de cada uma, né? Mas quando eu quero pensar em simplesmente fortalecer e eu não tenho uma gestante com nenhuma patologia e nenhum desconforto, a gente deve sim utilizar os exercícios com apoio unipodal, tá bom? Gostaram? A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, até lá!